O dia que eu fui para a primeira edição da nova turnê do Bruno Marrone, Inevitável, a festa. E na Inevitável, a festa, show do Bruno Marrone, aqui no Espaço Unimed. Hoje eu vou acompanhar todo o show, tudo o que vai acontecer hoje, que hoje é a primeira edição. Então bora lá comigo, tem muita coisa bonita e daqui a pouco é o show, bora lá. Assim que a gente entrava, já tinha essa decoração luxuosa e o pessoal do saxofone tocando. Logo depois, a gente já entrou para pegar a nossa mesa e assistir o DVD. No corredor, tinha esse painel com todos os CDs da dupla durante todos esses anos. E quanta história, hein? O apresentador escolheu uma pessoa da plateia para apertar o botão e assim começar o DVD. É cinco, quatro, três, dois, um. Inevitável, a festa. Bruni Marrone começou com a música Inevitável, que dá o nome da nova turnê. A dupla cantou seus vários sucessos dos seus 38 anos de carreira, que são poucos, né? Graças a Deus. Algumas músicas tiveram suas apresentações dos dançarinos, que ficou surreal. Essa, por exemplo, foi Dama de Vermelho. E também Facas. Depois, o Bruno foi para esse palco lateral e cantou algumas músicas sozinho. E vocês pensam que o Marrone não teve seu momento único também? Claro que teve. E a galera amou. O meu público era real, que acreditei em estar ali, sua presença de ternura. Eu preciso partir, sei que não vou resistir. E é claro que não poderia faltar Boate Azul, né? Teve a participação do Enzo Rabelo. E também do Breno Ferreira, sobrinho do Marrone. Teve até uma palhinha da cantora aqui. E para fechar com chave de ouro, Dormir na Praça. Clássico dos clássicos. E se esse show estiver na sua cidade, vai. Porque vale cada centavo.